S.B.T, a nossa confiança é pra você. Não, não, a nossa confiança é pra você. Sílvio Santos, que emocionante, rapaz. É emocionante, é sentir o carinho de vocês no Rio Grande do Norte. Oxe, então bora fazer um passeio aqui pelas dunas de Natal. Pelas dunas de Natal? Isso. Isso é quando eu puder. O que ele vai aprontar? O que ele vai aprontar? Aí vai apanhar, claro. Ele vai perturbar os outros e vai apanhar. Gol! Gol! É claro que ele vai apanhar, não tem nenhuma dúvida, não. Brasil, 2 a 0. Brasil, zil, zil, gol do Brasil. Os dois ainda? Ih, cara, ele vai voltar. Não, ainda bem que ele não voltou. É gol! Ele não tem vergonha, não. É gol do Brasil! 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 É gol do Brasil! Até que alguém vai pegá-lo, vai se envolver. Alguém vai pegar e vai bater nele. Tá doido, né? Não. Doido? É. Não, porque eu tô com vontade de chutar a bola, mas a minha tá murcha. Tem que chutar o governão. Deixa eu ver. É gol! É o bagunceiro mesmo. O Brasil tá ganhando de 2 a 0. O Brasil, gol do Brasil. O que você tá pensando? Gol do Brasil. Por enquanto, ninguém pegou ele, né? Tá variando? Ih, vai voltar, vai apanhar agora. Agora, sabe o que que é? Vou te explicar, gente. É que eu gosto de jornal de esporte. Então... Valeu, ele provoca. Porque o jornal de esporte... Ele provoca. É o melhor jornal. Peraí, meu... Ele provoca, ele provoca. Ele até apanhar. É gol! Sai daqui, maluco! E aí, eu? Olha aí! Sai daqui, maluco! Ah, maluco, é? É gol! Gol do Brasil. Que é, já passou toda a minha pessoa do Brasil? Que gol! Mas eu jogo toda hora o Brasil. Que jogo que é, você é maluco! É gol do Brasil. É gol! É gol! Se ele voltar, vai apanhar, hein? Tô avisando. Oi, se você voltar. Tá bem que ele não volta. Se voltar, apanha. Ele provou, vai ter apanhar. Eu falei, olha aí, olha aí, eu falei. SBT, o nosso carinho é pra você. Não, não, bonita gaúcha. O nosso carinho é pra vocês do Rio Grande do Sul. Bah, Silvio Santos, que surpresa. O Rio Grande do Sul te admira muito. Eu agradeço aos gaúchos pela audiência que dão os programas do SBT. Mas então prove o nosso autêntico chimarrão. Chimarrão? Será que é bom? SBT, a televisão que agradece o seu carinho. ... Obrigado.